Salve galera do canal Guerras Gamer, Marley na voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Pokémon Mundos Elementais e hoje pra gente tá falando um pouco sobre itens carregados, calma aí que vocês vão entender o que é caso vocês não saibam mas acredito que a maioria de vocês já entendam do que seja aqui os itens carregados são aqui tipos amuletos que vocês podem tá deixando o seu Pokémon com uma habilidade extra então é um conselho de coração que você assista esse vídeo até o final pra entender realmente como vai tá funcionando esses itens carregados e como você pode tirar o máximo proveito deles, como você pode tá fazendo da maneira mais inteligente esses itens vou tá falando tudo isso pra vocês no decorrer do vídeo antes de mais nada já quero tá lembrando aí que na descrição do vídeo tem dois links um link pra você tá entrando no grupo do Discord oficial do jogo participando de sorteio e demais coisas lá com a galera e também tem um grupo de WhatsApp do game que a gente tá caminhando aí cara, já tem ali 850 aproximadamente pessoas então eu aconselho vocês a estarem entrando nesse grupo tá trocando ideia com o pessoal, o pessoal tá sempre dando dica lá sempre atento pra tá trocando ideia com vocês a qualquer hora do dia cara basicamente aí, 2, 3 da manhã a galera tá trocando ideia sobre o Poké sobre o Pokémon, então conselho que vocês entrem no grupo que vocês não vão se arrepender não, beleza? então, dito isso cara, vamos lá, vamos começar aqui a falar sobre os itens carregados prestem bastante atenção aqui no mouse, eu vou conseguir sinalizar bastante coisa com ele cara, seu Pokémon você consegue utilizar dois tipos de entre aspas amuletos né um aqui é as bagas, eu já falei sobre as bagas, então não vou tá falando sobre elas nesse momento mas é só pra deixar aqui algo correspondente, você pode tá sempre utilizando uma baga que também vai tá ajudando seu Pokémon com algum tipo de habilidade lembrando que a baga, ela às vezes acaba, você tem que utilizar uma outra no lugar mas o item carregado não é assim tá? o item carregado vai ser esse item aqui em específico, eu vou remover ó esse slot aqui do lado esquerdo do seu Pokémon aonde você vai equipar alguma habilidade especial nele né, dependendo aqui do item e você vai, a palavra já diz né, você vai carregar ele por bastante tempo ele vai ficar aí, sendo realmente essa habilidade extra que você vai conseguir utilizar, beleza? eu vou vestir aqui, obviamente eu posso utilizar em outros Pokémon no momento eu só vou deixar essa aqui no Charizard e eu vou tá ensinando a vocês como tá fazendo aqui esses itens, cara, beleza? então, vamos lá primeiramente vocês tem que ter ciência em vir aqui em pesquisa, tranquilo? e vir aqui em item equipado aí eu imagino que algum de vocês já tenham entrado aqui neste local né, neste momento e não entendido muito bem como é que funciona vamos lá família, aqui você vai ter alguns pontos importantes né, chamados aqui de pontos chaves o primeiro, esses itens aqui ó, você tá vendo que são os itens na verdade, são os itens aqui carregados, cada um deles é, você tem que entender que pra você fazer um deles, você tem que ter um pergaminho um pergaminho de um item carregado já é suficiente pra você fazer ele então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês ó, desse item, tá vendo aí? eu já tenho um pergaminho da erva branca e aqui tem a habilidade, o restaura qualquer estatística reduzida em batalha pode ser usado apenas uma vez por batalha sempre leiam qual item carregado que vocês vão tá fazendo isso é muito importante, obviamente, então eu aconselho sempre vocês estarem dando uma estudada e é óbvio também que tem como vocês fazerem aqui com um pergaminho roxinho um outro detalhe, o fato disso aqui tá dourado não quer dizer especificamente que ele vai vir dourado observem que eu tenho aqui um pergaminho da erva branca né eu tenho um pergaminho, eu vou conseguir fazer ele mas não é garantia que vai vir dourado não ele tá dourado aqui pra já mostrar pra gente o que aquele item vai fazer quando ele tiver dourado né ou se a gente pega ele dourado, ele no máximo o que é que ele vai tá oferecendo pra gente, tranquilo? então, dito isso, esse é o primeiro recurso que eu tenho que ter né o pergaminho e galera, pra eu ter esse pergaminho é bem simples eu vou vir aqui na loja, beleza? e aqui na loja mestre olha aí que legal eu vou conseguir farmar esses pergaminhos tá aqui outro pergaminho ó rocha do rei se eu vir aqui mais embaixo eu vou ter cachecol de escolha tem outro aqui ó metrônomo enfim vão ter vários pergaminhos aqui e aqui eu posso comprar né eu vou ler vou ver o que eu acho interessante pra ter equipando com os meus pokers específicos né o que vão tá me ajudando de uma certa maneira e vou tá comprando aqui pra tá sintetizando lá obviamente também quando eu quiser aqui eu posso dar uma atualizada pra ver se vem aqui algum outro do meu interesse lembrando que isso daqui ele vai resetando né e vão mudando aqui com o decorrer dos dias então você pode também esperar pra vir algum outro que você goste algum outro que vai fazer mais diferença aí pra você beleza? então vocês já sabem aonde comprar o pergaminho na loja do mestre vamos voltar aqui para a pesquisa aqui mais um item muito importante que são aqui esses ou essas areiazinhas cara são areias de artesanatos tá essas areias de artesanatos assim como tudo no jogo elas tem qualidades tá vendo cinza, verde, azul, épica né lendário e aí obviamente quanto maior qualidade mais XP vai dar observe que quando eu vou clicando em um ele vai aumentando aqui a experiência e galera eu não tenho que forçadamente tá chegar nos dois mil aqui eu não preciso sair carregando e botar dois mil observem aqui esse número mudando quando eu clico eu não preciso cada vez que eu vou clicando aqui vou aumentando a quantidade de areia de artesanato eu vou aumentando a probabilidade de sucesso então tem uma noção disso tem como falhar tá não é impossível não então a gente vai voltar aqui né a gente ainda tá no pergaminho da erva branca beleza eu tenho como falhar 37% é uma taxa baixa se eu clicar aqui em fazer artesanato eu tenho ciência de que eu vou correr um risco muito grande de eu não conseguir sintetizar e sim os itens vão pro beleléu cara você simplesmente vai perder tanto o pergaminho quanto os recursos de areia de artesanato que você efetuar aqui o artesanato por isso eu aconselho ou você vem aqui em edição rápida que é onde vai adicionar o máximo de pedrinha aqui eu vou remover todos eu vou botar adição rápido pra pra ver como é que fica beleza aqui observem que é 100% show de bola né então eu sei 100% que eu vou conseguir o pergaminho de erva branca só que aqui tem mais um detalhe importantíssimo isso daqui não quer dizer que eu vou ter o pergaminho ou que eu vou ter o item carregado dourado tá não tem nenhuma garantia é totalmente aleatório possa ser que venha dourado e mano se você fez artesanato e vim dourado você tá com sorte pra caramba mano e manas aí vocês tão com sorte pra caramba e cara tem muita chance de vir verde de vir cinza de vir azul se vir épica pra mim já é o mano muito bom já é muito show tá já é muito bom mesmo e aí assim eu não acho que não seja justo não tá pra mim tá meio que balanceado porque dessa forma acho que muita gente falou assim ah cara é muito fácil fazer eu consigo farmar bastante moeda ali então eu só vou pegar vou comprar já vou ter meu pergaminho dourado show de bola não é bem assim cara você depende da sorte pra tá sintetizando o item equipado a não ser que você bota a taxa atual bem alta logo pra tá sintetizando e você também depende de sorte pra ver a qualidade que vai vir o item então tudo isso daí requer uma sorte maior um outro detalhe que vocês também vão tá podendo acompanhar que é o seguinte cara aonde vocês vão tá conseguindo essa areia de artesanato é aqui ó vocês vão vir em adventure beleza e em expedição galera é muito importante aqui a expedição na expedição vocês vão poder tá tendo recompensas de estágio observe assim ó qual quanto mais fases vocês foram passando mais vão conseguindo aqui areia tá vendo aí e aí a partir do 10 vocês vão começar a conseguir areia épica a partir do 13 você já pegaria dourada que dá bastante experiência pra vocês estarem fazendo ali a síntese né do item equipado e aí vamos fazer um aqui ó só pra ficar de exemplo vamos aqui item equipado beleza pergame da arva branca que é o que a gente tem não é um que eu acho absurdo tá restará qualquer estatística reduzida e batalha não acho ruim mas é o que eu tenho cara como eu não tô pretendendo comprar nenhum que tá na loja eu vou fazer aqui simplesmente por uma questão da gente tá fazendo conteúdo aí pra vocês então obviamente vai gastar aqui a quantidade de gold também vai gastar 100 casinhos de gold não machuca ninguém e aí a gente vai fazer artesanato né vamos ver a sacanagem né puta merda tava com a esperança de vir épico veio é avançada né veio verdinho aqui e aí beleza cara aí observem que ele dourado ele vai restaurar é 100% ele verdinho ele já tem 40% de chance de restaurar qualquer estatística reduzida em batalha então em vez dele ser 100% ele vai baixar estatísticas então observe que obviamente não vai vir com a habilidade vai vir com a habilidade exata mas geralmente vai diminuir a porcentagem né ou vai diminuir o efeito do item que você pegar então é isso cara basicamente fez aqui o item vai escolher aqui o pokémon vou colocar aqui no meu suikune só pra gente ficar aqui de cara vou vestir e ele vai ter 40% de chance de restaurar qualquer estatística reduzida em batalha só pode ser utilizada apenas uma vez então não é uma habilidade boa eu só fiz mesmo pra gerar conteúdo aqui pra vocês e vou tá deixando aqui por enquanto também não tenho tantos assim pra tá escolhendo por enquanto eu vou deixar aqui com ele mas família observem cara é algo muito importante porque vai fazer uma diferença top no seu pokémon então não aconselho de coração vocês ignorarem não ignorem o item carregado porque ele vai fazer uma diferença interessante na conta de vocês beleza vocês gostaram do vídeo cara deixa o like pra fortalecer o canal eu vou tá trazendo aí outros vídeos em relação a item carregados mas os próximos vídeos eu vou tá focando em falar pra vocês quais são os melhores não vou tá falando nesse vídeo porque vai ficar um vídeo um pouco grande não é uma intenção a intenção é realmente tá trazendo aqui a definição do que seria item carregado pra vocês entenderem o que é e como tá fazendo eles mas eu pretendo sim tá trazendo vídeos aí ensinando quais são os melhores quais vocês devem focar dependente do seu pokémon beleza então é isso muito obrigado você que não é inscrito ainda e se quiser se inscrever pra continuar recebendo o vídeo do pokémon mundos elementais eu agradeço de coração tamo junto até o próximo vídeo e falou world Boa noite.